Não, não Não sei porquê Só quero ver O meu neném Não Não sei porquê Só quero ver O meu neném Não Quero dizer Não Quero entender Só quero Ver O meu neném Só quero ver O meu neném O meu neném Não Quero dizer Não Quero entender Só quero Ver O meu neném 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 O meu neném Só quero ver Só quero ver O meu neném O meu neném Na na Neném Na na Neném O meu 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 neném Obrigado.